Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Festival de Frutos do Mar do Cea Gespe e eu já peguei aqui um salmão com molho de maracujá. Vamos experimentar, pra ver se eu vou gostar ou não, né? Uma cara boa esse salmão, hein? Tá com uma cara boa e o cheirinho também tá bom. É bom? É bom? Já pegamos aqui uma casquinha de siri, tem caldinho de sururu e, olha só, a carajé. É bom? É bom? É bom? Chegou agora um camarão aqui, a Ana vai cortar ao vivo aqui pra vocês, hein? Tá difícil, filha? Tô vendo. Vamos ver, ó. Olha isso! Pode pôr aqui, por favor. Olha! Obrigada! Gente, eu peguei aqui arroz negro com mula. Carpátio de melão. Ceviche peruano. Ceviche de frutos do mar. Gogumelo selvagem. Palada de frutos do mar. Mexilhão com ervas. E mexilhão com vinagrete. Gente, eu vou voltar com o meu prato porque ele tá muito pobrinho. Eu só peguei um cogumelo pra experimentar. Peguei carpaccio de melão, um negócio de lula com dil, sunomono e ceviche peruano. Eu não sei o que que eu pego. Mas... Vinagrete de polvo, gente. Corgumelo selvagem. Carbochá com especiarias. Esse carpaccio de melão eu peguei, tava gostoso. E temos abacaxi também. Eu não faço a menor ideia de como eu vou embora. Acho que vai ser rolando. Porque eu comi demais. A comida tava maravilhosa. E o que eu mais gostei foi o salmão com o olho de marapijá. Tava uma delícia. E eu mais gostei do acarajé. Acarajé? A gente tá aqui do ladinho do negócio do acarajé. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. E se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui.